Oi, oi, oi! Tudo bem por aí? Hoje tem vídeo novo aqui no canal, o famoso Arrume-se Comigo, e eu espero que vocês gostem. Como vocês podem ver, eu já estou arrumada, mas assista esse vídeo que você vai ver minha preparação, alguns toquezinhos básicos. E eu preparei esse vídeo, mas assim, gente, eu não vou para nenhum evento assim mega, eu não vou para uma balada, como eu vi muita gente fazendo vídeos desse teor, que vão para a balada e tal. E eu resolvi preparar esse vídeo para quem aí está casado, para quem é mais caseiro, para quem leva uma vida mais tranquila e prefere estar saindo para um barzinho ao invés de uma balada, ou para um restaurante entre amigos. E como hoje eu vou para uma pizzaria entre amigos, eu quis fazer esse vídeo para você aí que está procurando uma inspiração para sair nesse outono, nesse friozinho gostoso que está fazendo nessa estação. Beleza? Eu espero que vocês gostem. Eu preparei com muito carinho, então vem comigo. Então, por onde eu começo, né? Eu já tomei banho, claro, já escovi meus dentes, então aí eu vou começar a maquiagem, né? Então, gente, como eu vou para uma pizzaria entre amigos, eu vou fazer uma make tipo muito básica mesmo, tá? Uma make assim para estar usando aí para qualquer evento, não vou fazer nada elaborado, corretivo, lápis e é como eu vou hoje. Atualmente eu estou usando o corretivo do Marcelo Beauty, na verdade já até saiu o nome dele, mas é ele que eu tenho usado e eu gosto porque ele até disfarça as minhas olheiras, mas se você tiver um toque melhor do que disfarçar a minha olheira, gente, é sério, eu estou precisando porque, meu, está sinistra. Então, como é que eu me maquio, né? Então, eu coloco aqui o corretivo, puxo ele bem para baixo e dou as batidas básicas, né? Pode aplicar também com esponja, eu não sei como você gosta de aplicar, eu gosto de aplicar com os dedos, que eu acho que eu tenho mais mobilidade. Eu dou sempre uma espalhada também aqui por cima do olho, na pálpebra. Eu não sei o que, que a gente abre a boca. Espalho pelo nariz também para dar aquela afinada, embora não precise. E dizem que o correto da maquiagem é a gente ficar bem panda, né? Bem branca, fantasma, para aí depois, para aí depois começar a ficar bonita, né? Então, sei lá se isso é verdade, mas está bem branca a minha olheira, como vocês podem ver. E como eu disse, eu só vou dar uma passada mesmo básica de corretivo. Não vou passar primer, nada disso. O que eu vou fazer para esconder esse branco do primer? É um truquezinho básico. Então, eu pego o blush e dou uma passada aqui embaixo da minha olheira para estar pintando esse... está pintando esse corretivo aí, porque eu não estou a fim de passar maquiagem. Simples assim. Hoje eu nem sequer passei o primer. Então, está pronto aqui. O lápis que eu tenho usado nos meus olhos, né? É esse aqui, Dylos Pro. Deixa eu ver se vai focar. Dylos Pro. Lápis para... Lápis para olhos carbon, tá? E o meu eu peguei o número... a cor preta, né? Eu gostei dele porque ele é bem escuro e ele é tipo retrátil, né? Aqui. E eu gosto dele porque ele tem uma aplicação muito boa e muito fácil, ele é bem escuro. Não precisa ficar repetindo diversas vezes. Eu estava usando antigamente o Paiô. Eu gosto muito do Paiô porque ele é aquele lápis tradicional que é ponta. Mas dessa vez eu resolvi mudar, porque eu sempre usei Paiô e eu resolvi dar oportunidade a novas marcas, né? E tal. E eu gostei muito desse aqui da Dylos e... E eu paguei em torno de 12 reais esse aqui, eu acho, na Adela Cosméticos aqui em Santos. Então, vou aplicar o lápis. Eu gosto de aplicar dentro aqui, né? Da linha d'água aqui. Tem gente que não aplica. Enfim, eu gosto de aplicar assim. É um jeito porque eu já tenho praticidade, né? Então, eu já aplico assim e também puxo um delineado e tá pronto. Pra mim, essa make é suficiente pra viver aí no nosso dia a dia, ir pro restaurante, e ir pra qualquer lugar onde eu mesma faça a minha make. Pra mim, isso é suficiente, tá? Então, eu vou aplicar aqui dentro da marca. Dentro do olho, aqui em cima, também é muito importante pra abrir o olho dentro dele também, como se fosse a linha d'água de cima. Deu uma abertura aí no olho e agora eu vou puxar o delineado gatinho, famoso, né? Tem gente que prefere puxar com o delineador, tem gente que prefere puxar com o lápis, enfim. Atualmente, eu tenho puxado muito com o lápis, eu já tô até sem uma certa habilidade, então, eu consigo fazer mais rápido. Eu preciso ver como é que eu tô com o delineador líquido, mesmo que faz um tempinho que eu não aplico ele. Mas o lápis tá super de boa pra mim, então, hora de fazer o delineado. Eu não começo puxando ele da pontinha, tá vendo que aqui na pontinha ainda tem espaço, né? Eu começo praticamente no meio do olho e puxo pra dentro do olho, arrumando também aqui ele na pontinha, quando ele se junta aqui com a parte de baixo, né? E aqui também eu faço a mesma coisa. E sempre eu aplico ele fechado e quando chegar no final, eu abro. Então, tá vendo? Tipo, mais ou menos, um pouco depois da metade, eu puxo os dois olhos pra aí depois fazer a puxada final, o grão final do olho. Eu também não faço aquele olhão mega elaborado, a gente vê aqueles olhos lindos na internet, mas eu ainda não tô nesse nível, né, master, mas um dia eu chego lá. Mas, como eu disse, pra mim a maquiagem tá excelente. Então, agora eu vou puxar. Então, eu puxo um pouquinho aqui do meio dos olhos, entre um e outro. Esse lado aqui tá ficando mais aqui. Ó, puxadinha. E vou terminar de puxar aqui o meu olho. Puxo de novo pra dentro e vou pra fora. E aqui também eu puxo a continuação até chegar junto com aquele risquinho que eu fiz com a parte de baixo. E termino de dar aquela puxadinha básica. E depende da proposta, né? Quando é pra um lugar mais arrumado, eu puxo realmente um gatinho fino. Quando é pra um lugar mais casual, eu deixo ele mais normal, né? Não é mais básico, nada de dar aquela super puxada, super bonita. Só mesmo pra completar o meu olho. E lógico, tem uma maquiagem, né? Que não caiu demais, ainda mais à noite, quando a gente vai sair. Então, é mais só pra completar o meu olho. Esse lápis da Dylos, ele não é muito bom pra quem gosta de fazer aquele traço fino de delineador mesmo, tá? Ele não tem uma ponta fina, como por exemplo um lápis normal, né? Aquele lápis que a gente aponta. Aquele lápis que a gente aponta, ele não tem essa flexibilidade na ponta, sei lá se eu posso falar assim. Então, a ponta dele é mais grossa. E esse lápis aqui é bom pra estar contornando o olho, né? E pra quem gosta de um delineador mais grosso, que é o meu caso. Então, esse lápis, ele atende muito bem. Lápis de sobrancelha. Lápis de sobrancelha, eu ainda tô aprendendo a usar. Desde que eu tingi o meu cabelo, né? Vocês podem ver, embora já viram. Eu tenho optado por usar o lápis de sobrancelha. Como eu acostumei a gravar, deixar ela um pouco mais pesada, né? Eu optei por comprar o lápis pra também tá usando pra sair e tal, né? Então, eu comprei esse da Dylos também. Eu tô numa onda meio Dylos. E é daquele... Aqui, ó. Dylos é aquele natural, cor universal. Então, todo mundo aí pode usar. Então, como eu ainda tô aprendendo a usar esse lápis de sobrancelha, eu passo de uma maneira ainda grosseira, né? Mas eu uso aqui bem pra preencher a minha sobrancelha inteira. Aqui, eu puxo até o final. E o bom de ser cor universal é que vai com qualquer sobrancelha, né, gente? Passei aí, aplico o blush. O blush, eu passo ele bem aqui nessa parte... Nessa maçã nossa do rosto aqui, né? Nesse osso. É onde eu gosto de aplicar ele. Então, eu aplico ele aí. Deixo ele assim, bem leve mesmo, só pra dar uma cor de vida, né? Lembrar que a gente tá vivendo. E basicamente é isso. Eu sempre deixo o batom por último. Porque assim, como eu vou sair agora, primeiro eu faço a maquiagem, aí depois que eu vou me arrumar. Então, eu deixo pra escolher o batom por último, baseado na roupa que eu vou usar. Claro, quando eu tô no caminho de casa, tal, já sei que eu vou ter uma programação, eu já começo a pensar na minha roupa, mas nunca é assim tão simples, né, gente? Mulher é uma coisa muito complicada. A gente nunca... Não é que nem homem, né? A gente chega lá, essa blusa, essa calça tá bom. Não. E muitas vezes também o que a gente pensa na hora de vestir, fica um cocô e não dá certo, né? Então, eu sempre opto por deixar a escolha do batom por último. Então, por hora vocês vão me ver sem batom nenhum, beleza? Eu escolhi a roupa. Então, como é uma pizzaria, evento casual, eu vou colocar essa minha legging, uma segunda pele, que a gente adora, e um tricô da Kelfi, cadê ele aqui? E um tricô da Kelfi também, super básico, confortável, e que vai enganar e vai dar uma esquentadinha, porque tá frio, como eu já falei. Então, deixa eu fazer a mágica agora da roupa. Então, como vocês viram, roupa escolhida. E agora eu vou arrumar o meu cabelo. Bom, eu não lavo o meu cabelo todo dia. Como eu tô com a progressiva, eu lavo ele um dia sim, um dia não. Então, como eu lavei ele ontem, hoje eu não lavo. Eu só puxo a escova. Como eu optei pela progressiva, que é menos agressiva, né? Que agora tem os níveis, tem que fazer super liso, tem que fazer mais ou menos, né? Que abaixa o frizz, alisa, mas você também tem a opção de usar ele mais leve, assim, né? Mais solto, mais natural. Eu optei por essa, né? Que facilita também pro babyliss, pra usar um cacho, sei lá. Enfim. E eu gosto dessa por esse motivo. Então, na hora de me arrumar, eu apenas puxo por partes bem nogras, assim, sabe? Tipo, ao léu, sem ver linha, sem ver nada. Prendo e dou, né? As puxadas aqui embaixo, que ele já tá aqui meio, né? Meio ruinzinho. Porque meu cabelo é muito marcado. Eu trabalho com ele preso, né? Eu dou aula com ele preso. A vida inteira passei com ele preso. Então, como eu fiquei muito tempo sem fazer a progressiva, essa marca, ela voltou a ficar firme, fixa de novo, sabe? Mesmo com a progressiva, ainda tá essa linha. Então, agora que eu vou voltar a fazer continuamente, né? Claro, dando o tempo de pausa correto, eu creio que vá novamente abaixar essa marcação do meu cabelo, de cabelo preso mesmo, que eu também não gosto. Então, eu puxo na escova mesmo, no secador. Não uso chapinha, não tenho esse hábito. Acho que nunca tive. Quando eu era mais nova, talvez eu usasse. Mas, hoje em dia, é tudo no secador mesmo, então... Então, cabelo pronto. Como eu disse, coisa de cinco minutos. Por favor, cabeleireiros, não briguem comigo, porque eu sei que é super errado fazer ele grudado assim, como eu faço a chapinha... A chapinha, não. O secador com a escova no cabelo, mas é porque vai muito mais rápido. E daí, ele engana, né? Como se fosse uma chapinha. Mas, já tá pronto. Já saiu aquela marca lá que tava me incomodando. E eu já tô pronta pra sair. É... Claro que eu vou arrumar o cabelo, né? Então, já... Eu gosto muito de usar ele pro lado. Desde sempre, tipo, eu gosto de usar ele assim. E eu gosto de usar pro lado esquerdo. Eu sempre achei que fosse o lado direito, mas não é. O lado esquerdo eu consigo um pouco mais de volume. Porque o meu cabelo é muito fino. E até na raiz, quando ele fica liso, ele fica muito baixo, sabe? Tipo, ele fica muito grudado. E eu não gosto mais disso, né? Mas, enfim... Cabelo pronto. E assim que eu vou. Eu vou trocar de brinco. Eu vou colocar um brinco maior. Eu sei que ninguém vê detalhe da fivela de uma bota, né? Mas nós, como detalhistas que somos mulheres, vemos. E por isso eu vou optar por colocar esse meu brinco prateado. Pra combinar com a fivela, né? E eu já dar um grau aqui em cima. Então, eu coloquei já o brinco. E eu não vou fugir da regra. Eu vou optar por um batom vermelho. Porque eu amo de paixão. Todo mundo que me conhece sabe que eu adoro batom vermelho. Então, é com ele que eu vou. E vou passar o batom. Eu sei que muita gente passa com lápis de boca. E ele fica, lógico, muito mais bonito. Mas eu vou passar ele do modo tradicional mesmo. Batom passado e eu tô pronta pra sair. E pra ocasião, eu vou optar pelo Noa perfume. E eu gosto dele. E eu gosto de aplicar sempre assim. E ele é uma delícia. Também tem post no blog. Eu vou deixar o card de informação aqui. Pra você ver os meus perfumes preferidos da atualidade. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já arrume-se comigo. Que é o primeiro aqui do canal. Se você tem dicas de vídeos novos que eu posso estar elaborando também. Deixa aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo. Além de deixar o joinha. Comente também pra eu saber aí qual foi o feedback. Se gostaram, se não gostaram. Enfim. Se não se inscreveu. Inscreva-se aqui. Não saia sem se inscrever. E façam os três C's desse vídeo. Curtam, comentem e compartilhem. Vamos ajudar o canal. Vamos ajudar a Flávia Leal. Beijo, gente. Muito obrigada. E até mais. Tchau, tchau.